Eu achei demais, eu nunca tinha visto as irmãs da Cinderela, gente A gente tá aqui em Orlando Ai, a gente ama, gente, tem que aproveitar Eu gosto de ver uns produtos assim, ó Umas maquiagens diferentes, apesar de nunca levar, mas eu gosto de olhar Olha esse, gente, tamanho 2 anos, da Adidas, que fofinha, né? Bom dia! Bom dia, galera! Tá clareando o dia E nós estamos saindo curtir o pai Ai, que delícia esse clima quentinho Trouxe, mãe A capa de chuva não trouxe, amor Mas a gente vai voltar antes da chuva Ai, gente, esse cheiro de terra molhada Tem o cheiro de quando eu ia pra escola De manhãzinha, assim, amanhecendo o dia, tudo escurinho Ai, que delícia, sério Consigo sentir E ouvir Cada detalhe Vamos passar rápido, né? Olha a galera que acorda cedo pra ir pro parque Ah, ela é gostosa E, né, tá bem fresquinho, olha Tá bem fresquinho É mais difícil, as minas foram dormitais Então elas ficam cansadas, mas Vale a pena O ônibus da Mini Ai, gente Olha isso Disney Transporte A alegria dela O ônibus da Mini Ai, olha que lindo Ai, amigos, é sempre uma emoção estar aqui nesse parque Ele é lindo Ele é perfeito E a gente nunca entrou aqui tão cedo assim Assim, as meninas já estão aqui Tão com um pouco de soninho A Laninha, então, ó Tá meio entregue A Laninha, ela fez com um carinho Tá totalmente sem noção de tempo Gente, a Lilizinha Uma mocinha em pézinho Fiz com a Laninha Deixa eu mostrar a da Laninha, amor Ai, que linda, vida Ai, olha a minha canadolinha Ai, esse é o videozinho, né Só que eu acho que a gente tampou o castelo na nossa foto Deixa eu ver Ai, que linda Bora lá, pra mais uma montanha-russa com a minha companheira É muito marajosa, gente Ela é muito, e é a montanha-russa com sete anões E ela tá com a camisetinha com sete anões Ela é muito corajosa Deixa eu ver o sorriso de menina corajosa Que linda Essa pequena serenha É o sub-show É o sub-show É o sub-show É o sub-show So real Vamos nós Primeira montanha russa da vida da Alana Pelo que a orelha lhe dá o tamanho da Alana É essa daqui, ó Ai meu Deus, eu acho que vai ser demais Vamos medir a Alana, papai Eu acho que dá E ela é rápida e ela é alta, gente Acho demais, acho demais Olha o carrinho subindo Vou mostrar pra vocês como ele desce rápido A Alana vai arrasar Peraí, amor Ai, eu não medi a Alana Ai, eu acho que não dá o tamanho dela Olha, é rápida Poxa, gente, eu tinha certeza que dava Dá Yes Primeira montanha russa da Alana Gente, é pesada, hein? Corajosa essa menina, tudo? Quer? É forte Coragem Coragem, papai Boa sorte Coragem, papai Boa sorte Cura a laninha, papai Ela é o amor das nossas filhas Levanta a mão Levanta a mão Dois anos na primeira montanha russa Levanta as duas mãos Vem, Lili, cadê a mão pro alto? Ai, eu não consigo levantar a mão, não, gente Eu nem consegui filmar, vida Voou tudo, gente Voou meu óculos Voou meu negócio Olha meu cabelo Soltou Ela tá chorando O que foi isso? Gente, a Alícia gargalhando E eu em estado de choque O que foi isso? Toca aqui Forte, velho Você ficou com medo, Alana? Alana Deu medo, pequena? Lili, você ficou com medo? Claro que não, né? Nossa, eu fiquei com medo Amor, você ficou com medo? Calma aí Quem que tava chorando? Começou a voar tudo Começou a voar tudo, migos Foi forte demais Hã? Forte demais, migos Eu vi que a Lili queria fazer a capa Olha, gente Vamos pegar foto? Ah, já passei Mas vocês estão vendo Tem conchas no chão Disney, Disney, são no Disney E aí, pequena? Ariel, o que você achou, filha? Eu vi que você queria fazer a capa Não O que você achou? O que você achou? Eu te agradeço tanto de vocês Oh, eu desejo que eu tenha sido uma noite Tchau Tchau Então, você gostou de fazer a capa Tchau Eu gostei Eu gostei Eu acho que hoje Será o melhor dia de hoje Oh, meu Deus, menino Você já viu Filho de peixe e peixinho é, né? Eu tava comendo meu cachorro quente E ninguém nem perto Agora Agora Se ele pediu isso daqui Pega, filha Agora choque Olha só isso, gente Olha Você tá tentando comer Eu achei demais Eu nunca tinha visto as irmãs da Cinderela, gente Elas são muito engraçadas Elas estavam andando Elas desequilibram Elas são bem perdidas, sabe? Eu sei Eu não sei Eu não sei Nós estamos em between power Right now Honestamente É muito engraçado Tem muitas perguntas E você pode ser a próxima Você tem o crown Eu estou tentando steal o crown Ela está fazendo o pote Ela é um pouco soa Do anthal Você precisa de novo Você quer hug-a? É isso que você está tentando fazer? Ou você está tentando Ela está muito hug-a É a pincelha É a pincelha E a pincelha E a pincelha E a pincelha É 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 a pincelha Ai ai ai, o carro deu fogo! Gente, a Alaninha tá no banco com a mamãe, olha Lilizinho! Gente, Isabela, me vira a mão! Alana, Alana, não pode segurar! Ai, que doido! Quem tá ali? Tiana! A Tiana! Alana! Ela tá com o garfo pra pentear o cabelo, Liliz! Ai, gente, eles entrou muito no personagem, é muito lindo! Tchau, tchau! Tchau, Ariel! Como elas andam, gente? Assim que o Fada anda, né? Ah, que demais, vida! O príncipe! Não acredito, gente, abriu hoje esse encontro com a... A Mirabel, né amor? É, Madrigal! Não! A família Madrigal, o nome dela é Mirabel! Ó, a Alaninha tá, Isabela! E a Lilili! Como que é a mamãe dela, filha? Como que... Mirabel! O Mirabel, dá a mãozinha pra irmã, as duas! Dá a mão pra irmã, as duas! Dá a mão pra irmã, as duas! Tá bom pra vocês? Já são o quê? Quase 9 horas da noite! Agora nós tomamos um banho voando, bem rápido mesmo! Vamos sair! Vamos comer alguma coisa, vamos passear um pouquinho, porque, minhas amigas, as minhas filhas dormiram pra valer! Dormiram acho que uma hora e meia lá no parque, vai! Uma hora e meia! Elas vão demorar um pouco pra dormir! Então a gente decidiu dar uma passeada, chegar aqui até umas 11 e aí dormimos! É, gatos! Pra viajar, a energia é lá em cima! Somos doidinhos, hein? Depois de um dia todo de parque, acordando às 6 da manhã, vamos dar uma passeada nos mercados! Ah, e aqui a gente gosta muito, tem que aproveitar, né amor? É, tem que aproveitar! E as meninas também dormiram de tarde, né? Bem! Dormiram, cochilaram lá no parque! Ah não, e a gente tem que aproveitar! Eu sempre penso assim, a gente tá aqui em Orlando! Ai amor, não arrasta assim, vai estragar muito o seu chinelinho! A gente tá aqui em Orlando! Ai, a gente ama gente, tem que aproveitar! A gente gosta, a gente gosta de ir nos mercados, a gente gosta de ver as comidas, a gente gosta de passear! Ai, a gente ficou muito empolgado! Essa é a realidade! Aí agora estamos aqui! Ó, o Fer tá entrando numa loja da Disney! Fecha às 10 aqui! Vai fechar já já? A outra beia! E aí? Bebeia! A segunda, a primeira é tipo 20%, a segunda é 50% ó! É, a segunda é... Ó, tem essa daqui ó! Que é legal! Ó a laninha! O que ela quer colocar Moana? É! O neném quer ver Ariel! Mas a gente vai comprar duas laninhas lá! É que ver duas, Ariel é ruim! Olha! A gente não procura em todas as lojas! Tem que passar! Olha só gente! A gente tá dando... Ó, compra um, o segundo tem... É... Esse aqui é 5,90... Ah, dá pra levar esse um pra Lana! Porque ó, ele custa 5,99! O segundo vai sair por 3 dólares igual da Lily! Aí não dá briga! A gente entrou na Marshalls! Ó! E a loja é assim gente! Tá vendo? Tem um monte de marca! Tem muita coisa de marca mesmo! E são coisas bonitas! Olha essa jaqueta que linda! Tá saindo por 29,99! Então são... Tem... Tem peças de marca! Tem peças que não são tão conhecidas assim! E por um super preço! Não são roupas usadas! São roupas novas! Mas eu acho que tipo... Passa coleção! Vem pra cá! E aí você procura aqui ó! Tem tipo o meu tamanho! X-MOM! Aí ó! 10 dólares! Tá vendo? Tem! Só que a loja você tem que ter paciência! Pra garimpar! Porque é isso! Eu nunca comprei roupa aqui porque eu tenho um pouco de preguiça! Vou ser bem sincera pra vocês! Mas eu adoro ver tipo brinquedo! Adoro ver coisas de... Roupa de criança eu compro! Acho mais fácil! É... Eu gosto de ver uns produtos assim ó! Umas maquiagens diferentes! Apesar de nunca levar! Mas eu gosto de olhar! Só vou olhando! Tem vários produtos legais! E aí eu achei que eu podia olhar! É isso! Olha! Hummm! Essa também! Aqui ó! Uns produtos legais de banheiro! Aqui ó! Tem umas coisas bem diferentonas! Eu tenho uns potes que eu levei da outra vez assim ó! Super pesado! Mas gente! Fica tão organizado meu banheiro! Eu não tiro do banheiro! Fica tudo arrumadinho lá! É... É... Apesado pra levar! Mas olha eu a pena! Uso muito! Ó! Aqui tem umas coisas de cabelo! Olha essas presilhinhas! Que linda! R$7,99! Pra gente sair mais caro! Mas pra quem mora aqui... É como se fosse R$7,99 nosso! Ah! Isso é algo que eu amo gente! Eu amo presilhas assim! Eu amo, 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 amo! Essa aqui tá R$7,99 também! Provavelmente deve ser de alguma marca legal, né? Aquela loja fechou, amigos! E aí agora nós viemos pra essa daqui que fica aberta até meia-noite! Essa é a Ross! Mas ó! Mesma pegada! Um monte de roupa! Eu gosto de ver sapatos aqui pras meninas! Sapatos! Olha! Bolsas! Que sempre tem um... Um precinho bom! Sabe? Eu sinto melhor! Vamos ver! Sapatos eu acho um pouco mais difícil Porque eu nem sei direito o número que elas usam! Tem que tá com elas! Elas tão pro ferro agora! Mas olha! Tem várias opções! Tem as que são de marca? Tem! Mas também tem, por exemplo... Olha esse daqui com um... Tá por R$22! Não tá barato! Mas... Ó! Dependendo, às vezes, na loja da Puma tá até mais barato! Porque não dá pra ter certeza de nada, sabe gente? Mas olha que coisinha mais fofa! É que eu não coloco sapato assim nas meninas! Eu acho pesado pra elas! Mas é fofo! Olha esse, gente! Tamanho 2 anos! Da Adidas! Que fofinha, né? R$6,99! Esse é legal! Não serve pra minhas meninas! Mas tô mostrando pra vocês que eu achei bem legal! Ó! Aí aqui... Tem uns biquinis de marca, sabe? Umas marcas que são legais pras crianças! Peças! Peças de roupas! Ai, olha esse que fofinho! R$6,99 também! Mas nada demais! Esse aqui também! Olha! Tem várias opções! Tem que ficar garimpando mesmo! Olha que fofo! Várias meias da Nike, mas pra criança pequenininha, por R$5,99! Olha que fofinha! Agora sim, gente! De bebê! Tem muita opção! Tá vendo? Muito! Mas assim... Muita, muita, muita opção! R$5,99! Olha que lindo! Eu lembro que quando eu vim fazer um choval das meninas, eu vim aqui e eu comprei várias coisas fofas aqui! Porque aqui tem muitas opções! Olha! Tudo isso da Carters! Todos, todos, todos estão por... Aqui tá R$30 na etiqueta, mas não é! Por R$11,99! É sério! É uma tentação! Olha isso aqui! Que coisa mais linda do ursinho público! Mas eu tô de boa! Nem por isso eu quero beber! É bom ver as roupinhas, mas tô de boa! Brinquedos! Tá aí! Uma outra tentação, gente! Também! É surreal! Você encontra coisas que você fica... Não! Não é possível que eu tô encontrando por esse valor, sabe? É nesse nível mesmo! Olha que fofa! Lili adora brincar assim! Deixa eu ver! R$7,99, gente! Imagina isso aqui no Brasil! Caríssimo! Caríssimo! Uma Barbie, meus amigos, por R$4,99! Do nada! Você encontra assim, ó! Perdendo a mera multidão! Cheguei aqui no hotel! Parece que eu não tô conseguindo nem abrir meu olho de tanto sono que eu estou! Nossa! Meu cabelo tá bonito, né? Deixei secar natural! Olha! Olha! E aí eu tô aqui... Escovando o dente das meninas! E colocando pijama nelas! Mas eu viva pra vocês que eu tô com tanto sono, gente! Eu nem sei! Meu irmão! Vem filha! Vem! Vai escovar o dente! Olha que eu acostumei as meninas a dar banho antes de dormir! E eu dei banho pra gente dar uma volta! E agora a Lana quer porque quer tomar banho! Ela não quer deitar sem banho! Tô dormindo em pé, gente! É isso! Amanhã a gente conversa antes que eu dormi aqui nesse vídeo! Beijo, galera! Até amanhã! Tchau!